Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100% e hoje galera é aquele grande dia que a gente tanto adora pra que possamos aí ficar antenados nos grandes jogos de 2020, né? E como vocês votaram recentemente na enquete, hoje é dia de conhecermos aí 10 jogos onde a gente precisa se alimentar, construir, upar o personagem e lutar pela sobrevivência em 2020, tá? Tanto no PC como no Xbox One, no Playstation 4, no Nintendo Switch também, beleza? Então bora conferir essa lista que por sinal é uma lista de um dos estilos de jogos mais pedidos por vocês aqui no canal, hein? Bora lá que o vídeo só tá começando. Pra início de conversa eu tenho uma pergunta, vocês lembram do jogo The Force lançado em 2018, né? Que por sinal teve 4 anos de acesso antecipado? Pois é, galera, esperar aparentemente valeu a pena porque hoje em dia o jogo tem muita crítica positiva na Steam e agora tá vindo aí com uma sequência também. É difícil distinguir muito de um único trailer divulgado pela desenvolvedora, mas o primeiro jogo foi principalmente tentar não morrer na pior floresta do mundo. Eu sinto que Sons of the Forest vai ser mais focado em narrativa porque parece que agora a gente vai praticamente caçar os monstros ativamente entre as florestas. Sons of the Forest é um game que também foi divulgado como sobrevivência e pelo que parece a gente pode ver ele chegando em 2020 no Playstation 4, no PC e no Xbox One. A Amplex Games tá entusiasmada em anunciar que tá pronta pra levar a sério o seu épico jogo de ficção científica e sobrevivência multiplayer pro próximo nível. O beta do jogo aconteceu em setembro de 2019, se vocês não lembram. E falando um pouco mais sobre o game, galera, Population Zero é uma reimaginação do gênero Survivor MMO, tá? As criaturas aqui que a gente encontra não vai ser apenas uma fonte de recursos valiosos, mas também inimigos inteligentes e habilidosos, cada um dos quais tem os seus próprios comportamentos únicos em seu próprio papel do ecossistema do planeta. Uau, galera, isso é realmente impressionante, hein? Lutar pela sobrevivência aqui vai ser algo crucial e a comunidade de jogadores é dividida em colônias e funções, né? Constantemente em conflitos entre territórios, recursos e tecnologias. Parada que é o seguinte, galera, vamos supor um exemplo, eu tenho um time e você tem outro, tá? Isso consiste em mais de um jogador. Vamos supor que você tá num planeta que tem muitos recursos valiosos, tanto pra criação de arma quanto pra criação de base e tudo mais, e eu tô em um planeta que tá escasso dessas paradas, tá ligado? Então se eu chamar o meu time, né, online, por sinal, e ir lá e dominar a sua base, eu posso invadir ela, destruir ela, ou até mesmo matar você, pra você... Tipo assim, pra base ficar livre, tá ligado? A base ficando livre vai ser nossa, a gente vai poder tomar conta dessa base, né? E além disso, alguns animais também vão oferecer matérias-primas valiosas, galera. Nossa, mano, eu sinto que esse jogo vai ser muito, muito foda, velho. Population Zero promete uma exploração inigualável, galera. E ele tá em beta mais prometido pra ainda ser lançado em 2020, tá? A beta dele, por sinal, aconteceu em setembro de 2019, como eu falei pra vocês. E esse aqui é um jogo que tá prometido pra chegar exclusivamente pra PC, tá? Esse faz parte de um dos jogos de sobrevivência mais brilhantes já feitos em um universo pós-afocalipse, que não precisa nem falar muito, né, mano? Dessa vez, a Ellie já se tornou adulta e parece que tá no centro das atenções. A Night Dog disse, né, que o Joel é muito mais do que apenas um personagem de fundo em The Last of Us Part II. A empresa promete um mecanismo gráfico avançado, vários novos inimigos pra combater. Além do mais, galera, segundo a Night Dog, The Last of Us 2 não vai ter modo multiplayer. O game é exclusivo de PlayStation 4. E apesar de ter sido adiado, ele será lançado em maio de 2020. Recentemente anunciado no evento da Microsoft em Londres, Grounded é um game de sobrevivência dos mesmos desenvolvedores de The Outer Worlds e também Fallout New Vegas. A funcionalidade do jogo é focada em quatro personagens no modo cooperativo, tá? Por exemplo, uma pessoa cria o esboço de uma construção, enquanto outros iniciam ela e terminam sempre trabalhando em equipe, tanto na sobrevivência quanto na construção. Toda criatura no jogo, até o último inseto, tem um comportamento único, que muda dependendo das suas ações. Um exemplo da hora, galera, é o seguinte, se você destruir todos os pulgões de uma certa área, isso vai fazer com que as joaninhas migrem pra outras áreas. O sistema de craft é baseado em objetos que são gerados aí naturalmente no mundo do game, e depois que o jogador consegue coletar ingredientes necessários, ele pode até criar uma máscara de gás e visitar biomas com atmosfera venenosa que antes eram inacessíveis. Isso é muito da hora, né, mano? Tô muito ansioso pra Grounded, tá, galera? Esse é um jogo exclusivo do Xbox One e PC, e tá previsto pra chegar em setembro nas lojas. Lembrando que ele também vai estar disponível no Game Pass no seu lançamento. Do estúdio polonês V-Cube, Odludzy é um game de sobrevivência que se passa aí nas montanhas dos Cárpatos. A parada aqui é a seguinte, galera. Aconteceu um acidente de avião onde o protagonista Odludzy estava nele. E o problema é que esse acidente aconteceu muito longe de uma civilização. E a gente vai se aventurar nas profundezas da Floresta dos Cárpatos e ter aí que confiar apenas nas habilidades do personagem. Por exemplo, é igual The Force, sabe? Onde a gente usa a força e a resistência do personagem e ela diminui conforme ele fica muito tempo sem se alimentar ou tomar líquidos, né? Além da questão de conseguir comida e a construção de abrigos. O bacana também, galera, é que o jogador pode construir e melhorar ferramentas primitivas com o intuito de conseguir alimentos melhores. Além do conjunto padrão de sobrevivência, o game também vai contar com vários quebra-cabeças para resolver. Odludzy é um jogo prometido para chegar no PC, no Xbox One e no PlayStation 4 em 2020 também, jovens. Odludzy é um jogo de tiro multiplayer hardcore com o mapa aberto, né? Imenso e muitas possibilidades. No game, o jogador vai estar imerso em um jogo realista com um cenário pós-apocalíptico sombrio. Apesar de não ter elementos como zumbis ou anomalias, o jogo se concentra na atenção do jogador em aspectos realistas, como a necessidade de se alimentar e tomar bastante líquido para não ficar desidratado. Se você quer um mundo aberto de sobrevivência com armas reais, transporte aquático, construções cheias de vidas, né? E o sentimento de adrenalina e sobrevivência, você precisa jogar Deadside. O jogo está em etapa final de desenvolvimento e promete chegar também no final de 2020, exclusivamente para PC via Steam, usando o motor gráfico Unreal Engine 4. A sequência do sensacional Dying Light continua, jovens. Pelo que vemos, essa continuação vai usar bastante elementos de parkour, inteligência artificial avançada e, claro, bastante elementos de RPG, que é algo que tornou o primeiro jogo tão bem sucedido. Os eventos do Dying Light 2 acontecem 15 anos depois do primeiro jogo e, dessa vez, a gente vai ter um novo protagonista. O cenário do game promete ser um imenso mundo aberto chamado The City, que, por sinal, a Techland falou que é 4 vezes maior do que o mapa do primeiro Dying Light. Então, se você gosta de exploração, com certeza esse vai ser um dos seus jogos em 2020. Além do mais, galera desenvolvedora promete um ecossistema avançado e uma iteração aprimorada com o mundo. Dying Light 2 chega também em 2020 para Playstation 4, Xbox One e PC. Um projeto multiplayer sobre a sobrevivência de nômades vagando pelo mundo queimado pelo sol, depois que a Terra, misteriosamente, parou de girar. Esses nômades, então, tentam se esconder da luz, viajando em enormes transportes de madeira que funcionam aí basicamente como casas ou bases móveis. O cataclismo acontecido destruiu muitas criaturas, transformando territórios que eram prósperos em desertos gigantes e minas de gelo. E no meio de tudo isso, galera, existe uma faixa fina, composta por oásis, que pode sustentar a vida daqueles que sobreviverão. Last Oasis é um MMO de sobrevivência que chega em março de 2020 exclusivamente para PC. Um ambicioso jogo de aventura sobre sobrevivência em uma enorme caixa de areia que nos envia a uma jornada por mundos fantásticos e cheios de mutações incríveis. Em The Eternal Cylinder, o jogo assume o controle de um rebanho de criaturas alienígenas chamadas Tribuns, que exploram um universo estranho e exótico. O planeta está sob constante ameaça de um enorme cilindro rotativo que esmaga tudo o que tiver no seu caminho. Além disso, o game vai contar com um ecossistema único com terreno maciço, gerado processualmente, tá galera? O mundo é projetado de tal maneira que você nunca terá duas passagens idênticas. E isso é realmente extraordinário, jovens. The Eternal Cylinder é um game prometido para chegar em 2020 também, exclusivamente para PC. Não é a primeira vez que os jogadores podem ver o mundo através dos olhos de um animal, mas é definitivamente a primeira vez que o jogador pode controlar tantos animais. Primeiro de tudo é ficar ligado para controlar o voo do nosso marsupial no game. Essa pequena criatura curiosa vai ser levada em uma viagem pelo deserto canadense e explorar sua fauna e flora incrivelmente diversas. Existe também uma mudança na perspectiva do game, tá jovens? No momento, as seguintes espécies de animais foram confirmadas nessa sobrevivência e como lagartos, veados, caranguejos, raposas e louva-a-deus, claro, muito mais espécies vão fazer parte do jogo, como por exemplo a gente vê até escorpião no trailer. Away the Survivor Series está sendo feito pela Breaking Walls e lança em 2020 para PC, Playstation 4 e Xbox One. Bonificando essa lista e que por sinal falta pouquíssimo para ser lançado, temos The Walking Dead Sands and Sinners, que por sinal pode ser jogado somente com VR. A liberdade de escolha e o combate visceral oferecem aos jogadores uma nova maneira de viver o horror de sobrevivência VR profundamente enraizada. Escale edifícios para emboscar inimigos de cima, segure a cabeça de um zumbi para arrancar ela fora, além de poder usar armas e arcos. The Walking Dead Sands and Sinners é um game VR exclusivo para PC e chega agora no dia 23 de janeiro de 2020. Então é isso, jovens, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista e quando o assunto é sobrevivência, eu sei que vocês vão comentar certeza, mano. Isso é bem complexo, tá pessoal? Por exemplo, Witchfire é um RPG de sobrevivência, Atomic Hurt é um game que também tem marcas de sobrevivência, além de ser um mundo aberto, tá? Temos também Digimon Survive, que também tem grandes elementos de sobrevivência e outro que é o Minecraft Dungeons, que é um RPG de sobrevivência e por aí vai, tá? Tem muitos jogos de sobrevivência bastante legais com outros estilos também que vão ser lançados em 2020. Lembrando que essa lista pode se atualizar com o decorrer dos dias, ok? Então se você tem alguma recomendação também, já deixa nos comentários aqui para a gente ficar antenado. E claro, se gostou do vídeo, não esquece daquele likezão que ajuda muito o YouTube a divulgar e compartilhar esse vídeo com outros usuários. E galera, é o seguinte, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada do que rola por aqui, beleza? Um grande abraço e tudo de bom sempre!